A Valsa, Casimiro de Abril Tu ontem na dança que cansa Voavas com as faces em rosas formosas De vivo o lascivo carmim Na valsa tão falsa Corrias, fugias Ardente, contente, tranquila, serena Sem pena de mim Quem dera que sintas as dores de amor Que louco senti Quem dera que sintas Não negues, não mintas Eu vi Valsavas Teus belos cabelos Já soltos, revoltos Saltavam, voavam Brincavam no colo que é meu E os olhos escuros Tão puros Os olhos perjuros Volvias, tremias Sorrias pra outro Não eu Quem dera que sintas as dores de amor Que louco senti Quem dera que sintas Não negues, não mintas Eu vi Meu Deus, eras bela, donzela Valsando, sorrindo Fugindo Qual silfo, risonho Quem sonha nos vem Mas esse sorriso tão liso Que tinhas nos lábios De rosa formosa Tu davas, mandavas A quem? Quem dera que sintas As dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas Não negues, não mintas Eu vi Calado, sozinho, mesquinho Em zelos ardendo Eu vi-te correndo Tão falsa Na valsa Valsa, veloz Eu triste, vi tudo Mas mudo Não tive nas galas Das salas Nem falas Nem cantos Nem prantos Nem voz Quem dera que sintas As dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas Não negues, não mintas Eu vi Na valsa cansaste Ficaste prostrada Turbada Pensavas Cismada E estavas Tão pálida Então Qual pálida rosa Mimosa No vale No vento Cruento Batida Caída Sem vida No chão Quem dera que sintas As dores de amores Que louco senti Quem dera que sintas Não negues, não mintas Eu vi